Aí você deixa as plantinhas sem o sombrite um dia e elas queimam todas as folhinhas. Essa daqui é a Kalanchoy Milote e porque o moço colocou a lona aqui, ele teve que tirar o sombrite, foi só um dia e não foi nem o dia inteiro, foram algumas horas, tipo assim, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde e as folhinhas se queimaram todas. Então eu tô fazendo aqui uma limpeza, ó, porque eu não gosto de ver folhinha assim queimada, gente, me dá uma agonia danada. Então eu vou tirar, até porque agora já colocou o sombrite de novo, já tá com a lona e as folhinhas novas que vão nascer, né, vão nascer perfeitinhas. Essa é a Kalanchoy Milote, ela tem, não é nem pruína, ela tem a folhinha meio que aveludada, né, vocês tão vendo? E ela tá assim manchadinha agora, porque eu acabei de fazer a rega aqui. Aí eu resolvi, né, como eu ia tirar essas folhinhas aqui, eu resolvi mostrar pra vocês, né, antes de entrar no tema do vídeo. Porque o vídeo, na verdade, é a minha órbia e a minha eufórbia, né, que elas chegaram novinhas aqui na minha coleção, né, que eu recebi essa semana. Então, mas antes, eu tô dando entrada aqui pra mostrar pra vocês. Eu sou a Denise Fonseca e fica comigo até o final, gente. Gente, se inscreve aí, tá? Não deixa de se inscrever e se você gostar do vídeo, deixa um joinha pra mim. Essa daqui, olha que coisinha fofa, gente. Ela é uma eufórbia, o nome dela é Eufórbia de Croa. Gente, olha só, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Vocês já me conhecem, eu falo tudo errado. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu achei ela bem lindinha e eu peguei várias mudas pra mim. Claro, né, ela tem assim a parte, as hastes dela, né, a parte vegetativa dela. Ela tem duas cores, ela é verde escuro e verde mais claro, né, tipo risquinho, né? Olha só a delicadeza da plantinha, gente. E ela dá uma florzinha amarela bem grudadinha aqui, ó, pertinho onde tem os espinhozinhos, saem as florzinhas. A florzinha é bem amarelinha, tem um miolinho assim meio rosado, né, uma coisa fofa, gente. Eu não tenho como mostrar aqui, né, a flor, mas eu vou deixar fotinho lá no Instagram, que aliás eu já tinha prometido, né, de deixar pra vocês a fotinho dela com a flor lá no Instagram. Então eu vou estar postando hoje lá, aí se você quiser você dá uma passada lá. Aproveita e me segue lá também, é arroba viciada em orquídeas e suculentas, valeu, gente? Eu coloquei ela nesse vasinho de parede, né, amarelinho, que eu vou colocá-la futuramente penduradinha aqui nessa parede, né? Então ela vai ficar bem linda, por quê? Conforme ela vai crescendo, ela vai caindo, né, ela vai ficando pendente, como as huérnias, né, como as órbias. Então é uma plantinha muito linda, muito delicadinha. Gente, olha como é que tá o meu Sedum Versalhes, Senécio, né? Ele tá precisando de uma limpeza. Eu não gosto de ver folhinha seca nas plantinhas, assim que acabar o vídeo eu vou fazer a limpeza nele. Então tá aí, gente, olha, tá bem lindinha a minha eufórbia de croa. Eu vou deixar escrito aqui, tá, pra vocês verem como escreve. Então é uma plantinha muito fofa. E essa outra aqui, gente, eu tô completamente apaixonada. Ela é uma órbia e tem um nome muito difícil de falar. Eu acho que é órbia schwenfurti. Vocês sabem, né? Não vai lhe rir de mim, porque realmente é um nome muito complicado. Essas pronúncias são bem difíceis. E olha só, gente, essa daqui no vasinho verde, eu peguei várias mudas pra mim, né? Claro, até porque eu quero ter matrizes, né, pro futuro. Essa daqui eu coloquei nesse vasinho verdinho. E eu tô cultivando ela lá em cima no meu terraço. Ela pega uma boa quantidade de sol direto na parte da tarde, né? Que vocês sabem que é aquele sol que entra por baixo, né? Vocês já estão sabendo, quem acompanha o canal. E ela tá ficando assim, gente, toda avermelhada. Essa daqui já está aqui embaixo, né, no quintal, na estufa 2, protegida do sombrite. Ela pega sol, sim, o dia inteiro, mas não como essa daqui do vasinho verde. Então, já tá dando pra sentir, porque como ela é nova aqui comigo, eu não sei, né, do cultivo ou da forma de cultivo. Mas, assim, o que eu já posso ir passando pra vocês é que ela gosta de solzinho. Mas é claro que a gente tem que... O pessoal aqui do Rio de Janeiro, né, a galera do Rio de Janeiro, vamos ter cuidado com aqueles dias de sol muito quente, né? Porque a gente já está no outono, mas o sol ainda tá batendo 36 graus e tá queimando as folhinhas, né? Vocês estão vendo, né? Então, vamos deixar ela pegar, assim, ou somente o sol da manhã, né, direto, ou somente o sol no finalzinho da tarde. Porque essa orbe gosta de solzinho direto. E ela fica bem vermelhinha. Aqui, eu quero mostrar pra vocês, porque quando eu recebi essa plantinha, eu recebi só uma, tá? Eu recebi só uma. E logo eu fiquei, assim, completamente apaixonada por ela, né? Eu tava sempre querendo muito uma agave, né? E me falaram que ela era uma agave azul. Então, eu achei ela bem linda, bem diferente. Eu nunca tinha tido dessa plantinha por aqui. E eu resolvi ficar com ela pra mim. Meu filho, quando eu falei pra ele, ele falou assim, opa, a agave azul é a planta da tequila. Fica com ela, sim, mãe. Pode ficar com ela, brincando, né? Mas eu já tô achando que não é, porque a agave azul, ela tem as folhas bem compridas e essa tá bem diferente. Agora, eu já tô até pensando que pode ser uma agave parri, ou um nome assim. Porque a agave, ela tem vários tipos de agave, né? Então, independente do nome, eu já tô amando ela de qualquer forma. Mas, assim, eu queria saber a identificação. Então, se você sabe, deixa aqui pra mim nos comentários. Valeu, pessoal. Fala aqui pra mim, tá? E agora, que gente, olha a minha Equeveria Topsy Turve. É uma plantinha que dá muitas mudas, que é muito parideira. E essa é aquela minha, que já tinha dado várias mudinhas, que eu tinha colocado as mudinhas todas ao redor, né? Essa daqui, a lona não varreu pro chão, porque o vaso era bem pesado. Esse vaso é bem pesado, tá? Ele não tá com substrato somente carolina sóio. Tá com outras terras misturadas, né? Então, tá aí, ó. Ela tá enorme, gente. Já tá com uma mudinha bem grande. Aquelas outras todas, eu já vendi, tá, gente? E olha o detalhe do tronquinho dessa Equeveria, gente. Isso aqui é um pedacinho de... Eu acho que é casca de arroz. Terrinha, né? E olha o tronquinho dela como tá, gente. O caule dela tá completamente coberto de mudinhas. Olha pra isso, gente. Eu trouxe ela aqui pra baixo agora, né? Até porque, assim, sei lá, eu achei melhor ela trazer. Depois do que aconteceu lá em cima, eu trouxe muitas plantinhas aqui pra baixo, né? Então, tá aí, olha. Tá muito fofa, tá muito linda. Tá com muitas mudas, gente. Ela dá muitos bebezinhos, essa Equeveria. Então, é a Equeveria Topsy Turve. Aquela que eu mostrei no vídeo pra vocês, né? Que eu falei que ela dava muitos bebês. E ela já me deu tantos bebês que eu já tirei vários deles e já vendi. E agora me tá dando essa leva todinha. É claro que um ou outro morre, né? Mas a maioria deles tem como aproveitar, tem como vender. Então, se você tá querendo aí, ó, cultivar suculentas pra vender, pega uma Topsy Turve pra matriz, porque ela é muito parideira, gente. Ela dá muito bebê. E é uma plantinha fácil de cultivar. Gosta de bastante sol, né? Substrato a gente tem que regar sempre que tiver seco. Assim como todas as outras suculentas, né? Então, é isso, gente. Eu vou parando, então, tá? O vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu queria mesmo focar nessa Orbe aqui. Nessa Orbe e na Euphorbia de Croa, né? Porque elas são lindas, são novinhas aqui na coleção. E eu tenho todas as duas pra vender, tá, gente? Eu também já recebi o substrato Carolina Soil, tá? E eu já tenho as cuias coloridas com as hastes, os vazinhos quadrados. Já tá tudo disponível pra venda. É só fazer contato comigo, tá? Então, um beijo grande pra todos, um ótimo domingo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.